O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento encanado à Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe, mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo, fazei o que ele vos disser. Estavam seis talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos cem litros. Jesus disse aos que estavam servindo, enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse, agora tirai e levai ao mestre Sala. E eles levaram. O mestre Sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse, todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galiléia e manifestou a sua glória. E seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir do Evangelho de João, nos fala da presença de Jesus e seus discípulos neste casamento em Caná da Galiléia, onde estava presente também a mãe de Jesus. E o apóstolo João diz que este foi o primeiro sinal que Jesus realizou, transformando a água em vinho. A pedido da sua mãe, a pedido da Virgem Maria. Nós estamos aqui em adoração a Jesus. E se nós o adoramos, é porque nós acreditamos que Ele é o Filho de Deus, que Ele é Deus. Só a Deus nós devemos adorar. Só diante de Deus nós devemos nos prostar de joelhos. e é isso que nós fazemos hoje aqui. Nós nos colocamos diante de Jesus para adorá-lo. Então nós acreditamos que assim como Ele estava presente naquele matrimônio em Caná da Galiléia, Ele está presente aqui, hoje, em nosso meio. Está aqui diante de nós. Nós podemos contemplá-lo. Nós podemos adorá-lo. Nós podemos manifestar-lhe também os nossos desejos, os nossos pedidos. Por isso, Ele merece uma salva de palmas. e a sua mãe, que é a nossa mãe, também está presente em nosso meio. Onde está Jesus, lá está Maria. e ela é a primeira que manifesta a fé no Seu Filho Jesus. Repito aquilo que disse o evangelista João, foi o primeiro sinal que Jesus realizou. Significa que até então Jesus não havia feito nenhum sinal. mas a sua mãe manifestou então a sua fé no Seu Filho Jesus, que Ele podia, naquele momento, resolver aquela situação em favor daquele casal. veio faltar o vinho. Faltar o vinho significava o fim da festa. Era um momento de alegria, de entusiasmo, um momento muito importante para aquele casal. Eram dias de festa quando se celebrava o matrimônio. faltou o vinho. Aquele casal iria passar por um momento de constrangimento. E a Virgem Maria na sua sensibilidade própria das mulheres que tem essa sensibilidade de colher a necessidade das pessoas. Tem aquela sensibilidade própria que Deus lhe deu para olhar para as pessoas e ver que estão precisando de alguma coisa. Ela intercede então junto ao Seu Filho Jesus. E Jesus, embora dizendo que ainda não tinha chegado a sua hora, Ele manda que enchem as talhas de água e Ele transforma toda aquela água em vinho. uma abundância de vinho, vinho da melhor qualidade e a festa pôde prosseguir. O vinho era a necessidade daquele momento para aquela família para que a festa pudesse continuar. hoje nós estamos aqui diante de Jesus e a sua mãe está conosco e nós podemos então manifestar as nossas necessidades. Jesus conhece as nossas necessidades, sabe de que nós necessitamos e nós queremos pedir a nossa mãe e a Virgem Maria que ela também terceira por nós junto ao Seu Filho Jesus. Ela como mãe na sua sensibilidade materna conhece as nossas angústias, os nossos sofrimentos, as nossas dores, as tribulações, as provações pelas quais nós passamos no dia a dia. quem de nós não tem algo a pedir? Quem de nós não há qualquer necessidade dentro da sua família? Nós podemos pedir a Virgem Maria que interceda por nós para que não falte em nossa vida a alegria. E como nós podemos ter alegria em nossa vida? nós podemos ter alegria em nossa vida se nós fizermos aquilo que o Senhor pede para nós. Porque na vontade do Senhor está a nossa realização, na vontade do Senhor está a nossa alegria. Não podemos ser felizes sem o Senhor Jesus. Por isso que ela disse façam aquilo que Ele lhes disser. E nós precisamos então fazer aquilo que Jesus pede para nós. Devemos em nossa vida fazer momentos de silêncio, de escutar a palavra para que o Senhor fale ao nosso coração. Nós precisamos abrir espaço em nossa mente, em nosso coração para que o Senhor fale a nós. nós podemos pedir a Deus, podemos pedir a Jesus, mas é necessário que nós deixemos que Ele fale para nós. a Virgem Maria quer que nós sejamos felizes como seus filhos. Jesus quer nos dar felicidade. Por isso coloquemos diante do Senhor aquilo que nós tanto precisamos na nossa vida, na nossa família, aquilo que talvez nos faz chorar, nos deixa pensativos, nos deixa preocupados. Coloquemos tudo diante do Senhor. Prostremos-nos diante do Senhor e digamos, Senhor, eu coloco diante de Ti a minha vida. Tu que conheces os meus sentimentos, conheces a minha vida. Eu acredito em Ti, Senhor. Eu acredito em Ti, Jesus, que Tu podes realizar em minha vida, podes realizar aquilo que sabes que é importante, que é necessário para a minha vida e para a minha salvação. Por isso vamos cantar com alegria, com muita fé, aquele canto tão bonito, todo o joelho se dobrará. Vamos cantar com entusiasmo, com alegria, fazendo deste canto uma oração diante do Senhor, juntos com Maria, a nossa mãe.